Vamos aqui a mais uma questão de matemática do Enem, Enem de 2019. As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir da seção de seções paralelas a cada uma de suas faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que cada corte, um terço das arestas seccionadas serão removidas. Uma dessas seções está indicada na figura, então está aqui, um terço da aresta. Essa luminária terá por faces, galera, como que eu calculo isso? Cada vértice aqui eu vou cortar. Então imagina que eu vou fazer esse corte aqui. Deixa eu tentar fazer assim. Cortei aqui. Cortei aqui. E cortei aqui. Certo? Se eu vou cortar um terço da aresta, um terço da aresta ficou aqui, um terço da aresta ficou aqui, e aqui também sobrou um terço da aresta. A sobre três. Então esse triângulozinho que formou, ele tem lado um terço de aresta, certo? Porque o meu corte foi um terço de aresta, um terço de aresta, um terço de aresta, enfim. Então esse triângulo que formou, ele tem três lados iguais com um terço da aresta. E cada vértice vai me gerar um novo triângulo. Então eu tenho um, dois, três, quatro, quatro triângulos equiláteros. Beleza? Então eu já tenho aqui, quatro triângulos equiláteros aqui, aqui também. Aqui está descartado, aqui está descartado, aqui também. Então eu já estou em dúvida entre A, B e E. O que sobra para a gente, gente? Sobrou aqui uma figura em cada lado, que ela é, olha só, ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis lados. E seis lados iguais. Ou seja, eu tenho agora um hexágono regular. Eu vou ter quantos hexágonos regulares? Cada face que eu tinha virou um hexágono. Cada face que eu tinha, se eu tinha quatro faces, eu tenho agora quatro hexágonos regulares. Alternativa, letra A. Beleza? E caso queira se tornar um dos meus alunos, manda uma mensagem, link aqui na descrição deste vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto